Giro Jus Vamos às notícias do Poder Judiciário de Mato Grosso. Em Mato Grosso, cerca de setenta e cinco crianças estão aptas para adoção e mil e seis famílias habilitadas para adotar. Para ampliar o entendimento do processo de adoção no Estado, o Poder Judiciário realizou nesta semana o Encoapa, primeiro encontro do Centro-Oeste de Apoio à Adoção. Tangará da Serra é sede do Judiciário para audiência pública. Acesso ao sistema de justiça, eficiência operacional, gestão de pessoas e infraestrutura e tecnologia. Esses foram os principais temas discutidos pelo projeto Judiciário em Movimento com a População. A audiência acontece no Fórum de Tangará da Serra com a presença do ministro Joel Ilan Pachonik do STJ. Semana Justiça pela Paz em Casa. Magistrados de todas as comarcas do Estado se empenham para darem celeridade aos processos relacionados à Lei Maria da Penha na Semana Justiça pela Paz em Casa. A campanha teve início na última segunda-feira e segue até sexta-feira, dia 29 de novembro. Outras informações, acesse o nosso portal, tjmt.jus.br. Giro Jus.